Olá pessoal, tudo bem? Vamos, amores, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os 5 itens de maquiagem que eu não compraria caro, que eu não compro caro, que eu acho que não vale a pena você gastar tanto dinheiro assim. Eu vi esse tema de vídeo no canal da Bárbara Lopes, então está aí devido crédito a ela. Foi um vídeo bem antigo que ela colocou, mas eu achei legal, interessante o tema e quis trazer hoje pra vocês. Então, antes da gente começar esse vídeo, você clica no gostei pra ajudar no crescimento do nosso canal. Te inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui e me acompanhe nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog, passa lá que eu estou te esperando. Então vamos lá, né, gente? Quais são os itens aí que eu acho que não vale a pena a gente gastar tanto dinheiro assim que não vai fazer tanta diferença você usar um caro ou um barato? O primeiro deles é batom, gente. Eu acho que não vale a pena investir em batom caro. O batom mais caro que eu tenho é um da MAC e eu comprei quando eu viajei. Então, tipo, eu comprei bem mais barato até do que eu compraria aqui. Mas por que eu acho que não vale a pena investir? Primeiro porque a gente tem um mercado muito grande de batom, de marcas baratinhas, marcas nacionais acessíveis. Às vezes, por exemplo, a Lintense do Boticário, você às vezes compra por R$15 um batom, sabe? Eu tenho outros aqui pra mostrar pra vocês. Um deles é o da Vult, o líquido, né, que é bem baratinho, normalmente uns R$20 e pouquinho. A gente também tem aqui, ó, pra indicar Latica, que é uma marca super acessível, às vezes por R$21, R$18, dependendo de tudo da loja onde você vai comprar, né, gente? Você compra um batom. Um outro que eu gosto muito de marca nacional, ele é um pouquinho mais caro, ele custa, eu acho, uns R$30 e pouquinho, é o da Espada Sobrancelha. É um batom que eu gosto muito, o líquido deles. E eu acho que é um item que o caro ou barato dão no mesmo, sabe? Como eu falei, o mais caro que eu tenho é um da MAC. E eu acho que ele é igual a um outro batom nacional. O nosso mercado de batom nacional melhorou muito, então, com a criação dos líquidos mates, a gente teve um avanço muito grande. Então, realmente, não tem muita diferença. A maioria das marcas hoje te dão uma cobertura legal, uma pigmentação legal, por um preço acessível. Então, acho que não vale a pena investir tanto assim, porque é uma coisa que você passa, daqui a pouco sai ou você precisa ter várias cores, porque ninguém fica com uma cor só de batom. Então, acho que não vale a pena. O segundo item que a gente vai falar, amores, é blush. Blush é um outro item que eu acho que o caro e o barato dá no mesmo, né? Eu já testei alguns blushes mais caros, mas eu acho que é tudo igual. A duração é a mesma, vai depender mais de como você aplica do que, de fato, a qualidade do produto, entendeu? Eu tenho alguns baratinhos que eu acho que são muito bons, marcas muito legais. A primeira delas é o Boticário. O Boticário sempre vai ser uma marca que eu vou falar muito para vocês, gente, porque tem produtos legais, tá? Eu tenho esse aqui que foi de uma linha Cats deles. É uma linha, assim, até mais antiga, vamos botar assim. E que é um muito legal, mas, vira e mexe, eles trazem blushes diferentes e eles têm na linha, né, tradicional deles, aí, várias cores. Uma outra marca também que é baratinha, que eu gosto muito dos blushes, é a Zanf. Inclusive, eu já contei para vocês, eles já veem como favorito do mês. É um blush muito bonito, tem várias cores, a embalagem, parece embalagem da MAC, né? Eu acho, pelo menos, que parece bastante com os blushes da MAC. Eu gosto. E também, gente, tem a, quem disse, Berenice. Também é grupo Boticário, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que também tem blushes legais. É um preço razoável, às vezes, se você consegue promoção também. Então, é um produto também que tem uma qualidade boa e que dura a mesma coisa dos outros, sabe? Não tem diferença. Em desses, a gente tem marcas como a Vult, a Dylos, que têm blushes muito legais e são preços bem bacanas, entre outras, gente. Ruby Rose também tem bastante blush, então a gente consegue aí uma quantidade de cores bem legal por um preço bom. O terceiro item que a gente vai falar aqui, que eu não compraria caro e que eu não indico você a investir, são lápis pretos de olhos. Principalmente os pretos que eu estou ressaltando, porque é onde a gente tem um mercado muito grande, né? Nos baratinhos, quase todos. Eu acho que todas as marcas têm o seu lápis preto na linha. É muito comum, é muito normal. Eu tenho dois para indicar para vocês que eu gosto muito. O primeiro deles é o Cajal, da Vult. Ele é bem pretinho e ele foi lançamento no último ano, ó. Ele é pequenininho. Eu tenho o meu, gente, desde a Beauty Fair. E ele está aqui ainda, do mesmo tamanho. Acho que se eu fiz ponta uma vez, foi muito. Ele tem uma ponta bem grossinha e ele é bem, bem pretinho, ó. Bem pretinho mesmo. O outro que eu indico também, e ele é a prova d'água, é o da Ruby Rose. Eu vou passar aqui para vocês verem. Ele também é bem pretinho, ó. E ainda é a prova d'água. Então, assim, de lápis preto, eu posso dizer para vocês que a gente tem muitos no mercado nacional legal. A própria, o próprio Boticário, lá vou eu falar de novo, tem um muito bom. A Contenha um Grama tem um muito bom. E eu acho que não vale a pena você investir cento e pouco. Não vale, gente. Porque esses aqui, eu acho que o da Vult deve ser em torno de 30 reais e o da Ruby Rose custa 9,90. E tem uma qualidade, uma pigmentação boa. Então, você consegue atingir o seu objetivo e, né, fazer isso com preço legal. O quarto item que eu vou contar para vocês, que eu não invisto meu dinheiro em coisa cara, gente, é pó compacto. O que eu uso e que eu amo é o da Fit Me Maybelline. É o meu favorito. O meu está até no fundo, está vendo? Eu uso realmente muito. Eu usava um outro também, da Maybelline, só que saiu de linha, enfim. Então, agora eu uso esse aqui. Gente, eu já tentei trocar, mas eu sempre acabo voltando. É um que eu amo. Eu acho que o acabamento dele é bem fininho. Eu gosto, tá? E ele dá cobertura. Então, eu realmente gosto dele. É, mas... Tem outras marcas também que eu já testei, como, por exemplo, a Vult, que tem um pó muito legal e é também bem acessível. Inclusive, eles também têm o pó solto, que também é bacana e é acessível. Modo geral, o pó, ele vem apenas, né, para selar o nosso rosto. Então, você precisa apenas ter um que não fique marcando demais, que tenha uma corzinha legal, que deixe a sua pele mais mate, porque é essa a função realmente do pó. E, gente, esse da Maybelline, ele é muito bom. E, como eu falei, tem outras marcas também que a gente tem no mercado nacional, acessível, que vale a pena. Não vale você investir tanto num produtinho, assim, que você vai usar todo dia, que você vai usar muito e que vai acabar bem rápido. Então, eu acho que não vale tanto a pena, sim. O quinto e último item que eu acho que não vale a pena você investir o seu dinheirinho é iluminador. Você deve ter visto no último ano, né, que iluminador deu um boom aqui no nosso também mercado nacional. Eu falo que o mercado nacional, não sei, acho que uns três anos para cá mudou de maquiagem, assim, de oito para oitenta, porque a gente teve uma melhora muito grande na qualidade dos produtos, principalmente de marcas baratinhas e acessíveis. E aí, eu tenho três marcas, gente, que eu acho que entregam um iluminado bonito, de qualidade, um produto com uma fixação bacana e que não deixa nada a desejar comparado aos caros. Então, é um produto que você também substitui tranquilamente. Eu vou mostrar para vocês a marca mais baratinha primeiro, que é a Ruby Rose, que, inclusive, tem uma seleção grande de iluminadores. Mas a paleta que eu mais gosto deles é essa aqui, eu já tinha até contado para vocês, que é a Light Hang Light Palette Glow Your Skin From... Whitting, acho que é isso, né? Aqui, a indicação deles é a HB7500. Pronto. Vem quatro iluminadores, tá vendo? Ele tem uma qualidade legal, uma pigmentação bacana. E, gente, é um iluminador muito bom, olha aqui, ó. Só com o dedo já pega, já pigmenta, realmente muito boa a qualidade. Para você que não gosta ou não acha Ruby Rose, eu tenho outras indicações também. Um que eu gosto muito, inclusive, é um dos meus favoritos em questão de acabamento, porque ele é super fininho e super discreto. É uma coisa que muita gente fala que os produtos baratinhos não têm, né? Nessa questão de iluminador, acaba sendo muito chamativo. Esse daqui, ele é baratinho e tem um brilho muito sutil, é muito bonito, que é o da Bittarra. Esse aqui é só escrito pó iluminador Bittarra Beauty. Ele vem assim, gente. Ele é bem grande, ó. Vem aqui ele, aqui embaixo tem um espelho e atrás ainda tem uma esponjinha. O produto é bem legal, ele é bem fininho comparado ao da Ruby Rose. Ele é muito mais fino. É esse aqui de cima, ó. Mas também tem um iluminado bem bonito, muito bonito mesmo. E também tem um preço super acessível. Por último, né, também nessa questão de iluminadores mais acessíveis, eu selecionei uma palhetinha da Miss Pink só para dar de exemplo, tá, gente? Porque, é claro, como eu falei, tem muitas marcas aí, mas aí são marcas que eu quero indicar para você, já que eu digo que as marcas caras não necessariamente são as melhores. Então, esse da Miss Pink, ele é um duo de contorno e iluminador. O meu está esfarelando quando eu cheguei no chão, cara. É muito triste. Enfim, aqui tem o iluminador dele, que é bem macio e lindo. Sério, eu já usei muito esse iluminador. Olha ele aqui. Ele também tem um brilho mais sutil, inclusive é o que eu estou usando hoje. Vocês podem perceber que não é nada gritante, é sutil, mas tem efeito. Então, é realmente um iluminado que eu gosto muito. Vou até aproveitar. Tem um pouquinho aqui. Porque eu não passei no nariz. Ai, passar aqui, limpar o meu dedinho. Então, gente, enfim, né, voltando ao foco do vídeo. Eu acho que são produtos também aí que a gente pode substituir tranquilamente. E foram esses, meus amores, os cinco itens de maquiagem que eu acho que não vale a pena investir tão caro. Em compensação, tem outros itens que eu acho que vale a pena investir sim. Que, infelizmente, o tão baratinho não compensa tanto. Então, se vocês quiserem ver esse tema aqui também, comenta aqui abaixo que eu trago, tá? Quais são os produtos que eu acho que realmente vale a pena investir na maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas desse vídeo. Comenta aqui abaixo qual é o produto que você acha que não vale a pena investir. E se você concorda ou não com o que eu falei nesse vídeo, você também comenta aqui que eu quero saber, tá? A sua opinião é muito importante nesse canal. Então, comenta. Aproveitem para dar muitos e muitos likes nesse vídeo, para a gente crescer aqui no canal. Te inscreva aqui abaixo se você é novo por aqui, para não perder mais nenhum vídeo. E me acompanhe nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog. Passa lá que eu estou te esperando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!